CPN na Campus Party Olá pessoal, hoje estou aqui na Campus Party Brasil 2014 para falar um pouco desse evento de tecnologia você vai encontrar muita inovação, games, palestras e muito mais Corra rápido que hoje é o último dia, sábado Aproveite bem a festa Sou Gustavo, diretamente da Campus Party para a CBN